Ela me xinga, ela acaba comigo, mas não vive sem mita buceta Ela me pô, ela me manda embora, mas sempre tem recaída Ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, de pica Ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, de pica Ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, sofre Ela sempre me liga, sempre me liga, depois do bailão Ela sempre me liga, sempre me liga, depois do bailão Ela sempre me liga, ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, de pica Ela sofre de amor, sofre, sofre de amor, de pica Tá cortando os dias 80, o seu vulgo pela quebrada Menina malvada, dona da pista, rainhada madrugada Que fuma o balão, joga a bala na boca E mamma os amigos que tá desglucada, safada Vem assim, vamo fazer putaria Vamo fazer sacanagem, uma brincadeira sagia Liga, liga no ménage Vai, mostra que tu é educada E não é egoísta Faz cá, tira com o meu pau E passa ele pra tua amiga Faz cá, tira com o meu pau E presta ele pra tua amiga Faz cá, tira com o meu pau Passa ele pra tua amiga Aparece enana a mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4 e essa piroca entrando Essa piroca entrando Essa piroca entrando Eu de 4, eu de 4 e essa piroca entrando Parece enana a mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4 e essa piroca entrando Os comedor de xereco Os comedor de buceta É a tropa dos preadim A tropa que ela deseja Os comedor de xereco Os comedor de buceta Esse é o DJ Lucas O DJ que ela deseja Quero fuder a noite inteira Deixa eu sentar na tua piroca Passa com a língua na cabeça Vou rebolando com ele dentro Sendo esfregando a minha buceta Pode me levar pra sua treta Que eu tenho que tu se amarra De 4 soca na minha xota E bate com a pica na minha cara De 4 soca na minha xota E bate com a pica na minha cara Bate com a pica na minha cara DJ Lucas de Paula Põe torrentinha verde Minha tropa de BH É a tropa da Blicaut É a tropa da Blicaut É a tropa da Blicaut